A água se torna cada vez mais um bem essencial para qualquer país, inclusive para o Brasil, não é? E para reforçar esta importância, a Agência Nacional de Águas lançou nesta quarta-feira um estudo que demonstra os impactos das mudanças climáticas nos recursos hídricos brasileiros. O lançamento do estudo foi feito na sede da ANA e transmitido pela internet. O evento marcou o início da Jornada da Água, com o tema A Água nos Une e o Clima nos Move, a ser trabalhado pela agência por meio de palestras, campanhas e eventos voltados para sensibilizar a sociedade e os setores público e privado sobre a importância dos recursos hídricos para o país. É um esforço que vem sendo feito e materializado por essa agência por anos, onde ano passado tivemos a oportunidade de assinar um pacto pela governança pela água com 27 estados da federação, reforçando o compromisso de todos esses estados com a gestão dos seus recursos hídricos. O secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima falou sobre a falsa sensação de que o Brasil, país com as maiores reservas de água doce do planeta, não sofre com a escassez hídrica. As ações humanas não planejadas levam à redução drástica da oferta de água, mesmo num país que tem esse recurso em abundância. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional falou sobre a importância do envolvimento de vários ministérios com o tema e o planejamento do governo para garantir o acesso à água e a proteção do meio ambiente. O PPA, como eu falei ainda há pouco, traz mais de 50 programas na transversalidade tratando de meio ambiente, de clima, de gestão ambiental, de 88 de todo o PPA. O novo PAC tem dois eixos, para não falar dos demais, e que tem dois responsáveis aqui na mesa, que é o Jardim Filho e eu, que é o eixo do água para todos e o eixo da habitação. Então isso tem correlação direta com essa transversalidade e essa agenda. E o ministro das cidades afirmou que o governo federal vai continuar investindo em saneamento, tratamento de resíduos sólidos e obras de infraestrutura para garantir o abastecimento de água a todos os brasileiros. Nós temos que cuidar da resiliência da nossa cidade, da adaptação delas, mas também não precisamos levar água, que água é saúde, para que as pessoas possam ter qualidade de vida. Obrigado. Obrigado.